Olá pessoal, sou a Eliane Maia. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço meus filé de frango. Eu já tempero e já guardo eles nos saquinhos, vou mostrar como eu faço. Eu compro desse de saquinhos ou no açougue. Eu prefiro comprar, agora eu tô preferindo comprar desse, que a gente tá saindo pouco de casa. Então esses congelados, dá no mesmo, gente, que esse de açougue também é congelado tantas vezes, até que eu já peguei ele, já cortei, ó, na espessura que eu quis. E aqui, pra temperar, eu faço um tempero simples. Alho, quatro dentes de alho, safrão e mais ou menos uma colher de chá. Não é nem de sopa, é de chá. E pra três quilos de colher de frango, eu coloco três colheres de chá também. Ou uma colher e meia de sopa rasa. Prontinho, gente. Pra fritar no dia a dia e guardar ele congelado, eu prefiro fazer só isso. E aqui eu vou colocar todos aqui dentro agora, ó, e vou misturar todos. E volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, como fica. Aí na hora de fritar, eu só quero mais temperar alguma coisa, mas esse aqui já é o suficiente. E agora eu guardo ele. Pra guardar coisa na geladeira, carne, frango, restos de comida, só uso esses saquinhos. Eu compro de dois quilos, pra guardar já as quantidades, compro de a porção certinha. E na hora que você vai usar, é bem mais prático pra você usar, já não precisa vaso, diminui o espaço muito na geladeira. Então, pessoal, eu vou colocando seis bips em cada saquinho. Olha o tamanho dele, pra você ver, menosinho. Depois eu ajeito aqui, ó, pra ficar todos esticadinhos, pra não ficar, na hora de ele... Eu congelo eles, né? Na hora de descongelar eles vão ficar todos amassados e ruim pra fritar. Só faço isso, ajeito eles aqui e dobro. Eu dobro uma vez. Com as duas mãos é mais fácil, né? E dobro outra vez aqui. Eu não amarro. Às vezes eu faço uma fitinha, mas quando às vezes o saco tá molhado, eu nem preciso amarrar. Aí coloco um em cima do outro e congelo. Gente, na hora que você vai fazer o almoço, é só pegar um vazio desse. Os bifes aqui, ó. Coloca a quantidade que quer. Olha aí. Já tá pronto pra fritar. Então você rasga o saquinho e já põe na panela e já tá pronto pra fritar. Então eu acho muito prático. Espero que vocês gostem demais dessa receitinha, tá bom? Então você pega, descongela no micro-ondas e já põe pra fritar. Já tá pronto. Tá bom? Então, pessoal, olha que frango lindo que ficou. Olha a cor, que maravilha. Eu não faço ele grelhado. Eu faço ele com pouco óleo. Óleo bem fritinho, ó. Suculento. Maravilhoso. Eu prefiro sem orégano. Orégano eu coloquei agora, ó. Depois de frito, eu jogo por cima e deixo na panela abafada. Mas eu prefiro sem orégano. Mas pra quem gosta, tá bom? É isso aí. Olha, três quilos de frango. Quantas refeições vão dar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cada pacotinho tem seis filés. Filés grandes assim, ó. Então aí vocês podem fazer até menos, né? Botar quatro em cada pacote. Botar dois, eu botar... Aí vocês decidem, tá bom? Quando vocês acostumam a usar esses pacotinhos de plástico, vocês vão ver a facilidade que é. Eu mesmo não tenho mais tapué, potes e grupos de plásticos aqui em casa. Porque eu uso tudo. Restos de comida, restos de frango, carne pra congelar, frango pra congelar. Tudo nos saquinhos. Eu não fico sem eles, mas o resto a gente passa. Até quando alguém chega aqui em casa, Ah, eu gostei de tal comida. Eu boto no saco. Falando, não tem vasilha, só tem o saco. Eu coloco no saquinho. E aí a pessoa leva, ah, não tem problema não. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ficou delicioso o sal, o tempero, tá tudo na medida certa. Tá bom? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.